Bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde, pra você que é de boa tarde, boa noite, pra você que é de boa noite, você está entrando agora no Bate-Papo Mayhem. E o Rodrigo está me olhando com a cara feia, então antes de começar o Bate-Papo eu vou pedir pra você dar o seguir, dar o like, dar todo esse bagulho de YouTube aí que vocês estão acostumados. Bom, o Bate-Papo Mayhem hoje vai falar sobre xamanismo, mas não sobre um xamanismo, mas sobre todos os xamanismos. E isso é uma coisa, é um assunto bem legal, bem amplo e bem complexo. E por conta disso eu chamei um especialista em organizar congressos xamânicos. Então eu chamei um cara, um amigão meu, vocês já devem ter visto meus vídeos lá no canal dele, e hoje é o contrário, ele que vai ser entrevistado. Então, meu irmão Samuel Souza, como é que você está, Bruno? Estou supimpla, como diz na linguagem antiga, estou 10 aqui, aproveitando o nosso isolamento físico e cada vez mais em conexão com aquilo que é o mais belo, bonito da vida, que é viver mesmo diante com os desafios do cotidiano, né? Antes da gente começar, eu vou falar assim, geralmente nossos bate-papos eram um evento anual e tal, e agora está cada um na sua casa. Então você que está assistindo isso aqui, provavelmente num futuro distante, em 2020 a gente está preso dentro de casa todo mundo. Então por isso que a gente veio com essa ideia de fazer esses bate-papos. Mas antes de eu começar com as perguntas sobre xamanismo e tal, 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 eu queria que Samuel, você me contasse da tua jornada. Então, como é que você caiu dentro do xamanismo? Como é que você chegou nesse mundo? Vamos lá. Ah, como que eu cheguei? Olha que pergunta. Primeiro que o Marcelo já começou aí com a chamada realmente grandiosa e pretensiosa. Vamos falar sobre todos os xamanismos. É uma coisa bem desafiante. Então vamos ficar aqui muitas horas. Não sei se o Zoom vai aguentar, o sistema de curvação vai aguentar todo o conteúdo que a gente pode passar sobre isso. Porque realmente é uma diversidade muito grande quando se fala em xamanismo. A gente não tem essa pretensão de falar, no tempo que a gente está aqui disponível, de todos os xamanismos. A gente pode inspirar um pouquinho nisso. E eu começo nesse caminho xamânico, nessa espiritualidade xamânica, por conta de inspirações, por conta de interesses pela espiritualidade. O meu caminho, nessa existência, no caminho como Samuel Sousa e Paula, é um caminho mais voltado para a espiritualidade. Então desde muito jovem eu já venho trabalhando, ou venho me conectando com alguma linha de pensamento espiritual. Seja ela um pensamento ligado à mediunidade, seja ligado a bioenergias, seja ligado às experiências fora do corpo, seja ligado a esses conhecimentos que façam que nós, seres humanos, compreenda e tenha a certeza, por conta de experiência, de que a vida não é apenas aquela que é vivida na matéria física. Não é apenas o que a gente vive, por exemplo, nesse nosso isolamento, ou o que a gente vive como desafio do cotidiano. Mas também temos, e ela é copática da nossa existência, a vida espiritual. Isso tem tudo a ver com o pensamento xamânico. Então antes mesmo de eu entrar nesse caminho, ou de ser um facilitador xamânico, isso aconteceu lá em décadas de 90, eu já via estudando o pensamento e a filosofia oriental. Então se você for ver textos meus de 95 para trás, durante 95 para trás, então você vai ver que tem muitos desses conhecimentos ligados ao orientalismo, alguns conhecimentos ligados ao Egito, ao Hermetismo, a esses pensamentos das escolas filosóficas do passado. Até 96, você vai ver eu escrevendo sobre essa temática, mais voltada para o estauísmo, mais voltada para esses conhecimentos orientais. E aí em 95, eu tive uma experiência, que é uma experiência espiritual, com a experiência fora do corpo. E lá fora do corpo eu vou encontrar um amparador, um ser espiritual, um espírito. Tem gente que tem preconceito quando eu falo disso, por isso que eu já vou até abrir aqui um parêntese, porque muitos dos facilitadores xamânicos vão buscar, primeiro, ou uma revelação espiritual, algum mestre espiritual vai e traz uma mensagem para aquele facilitador, ele começa a facilitar o conhecimento xamânico, ou tem uma descendência na família, alguém que foi indígena e se tornou um facilitador xamânico, e eu vou dizer, porque é a minha história, sim, na minha experiência, o que me motivou foi, não foi um livro, não foi um curso, não foi um workshop, foi uma experiência espiritual. Eu, desde muito jovem, eu tive experiências fora do corpo, e tenho e continuo tendo experiências fora do corpo, e nessas experiências fora do corpo, eu encontrava amparadores, seres espirituais. Então, muitas das experiências fora do corpo eram com amparadores que levaram para fazer resgate no umbral, essas paradas mágicas espirituais que acontecem nesse período em que nosso corpo físico está adormecido. E aí, uma dessas experiências de resgate, eu encontrava todas as noites com o águia dourada, que é o nome xamânico desse amparador que eu encontrava fora do corpo, lá em 95. E esse amparador, esse águia dourada, ele falou assim, olha, está vendo aquele senhorzinho ali? Por que eu estou falando desse senhorzinho? Porque quando a gente voltava das experiências fora do corpo, que a gente voltava lá, dessas regiões, que são chamadas por muitas tradições de umbral, de resgate no umbral, a gente sempre passava num ponto de força, e esse ponto de força era uma cachoeira, então era uma cachoeira de luz, uma cachoeira energética, a gente sempre, depois que voltava, passava nesse lugar. E tinha um senhorzinho lá que tinha uma energia que era encantadora, uma coisa muito encantadora, que eu via e conhecia depois. E aí a águia dourada falou assim, Samuel, aquele senhorzinho amanhã, que era a próxima experiência que eu ia ter, você vai encontrar com ele, ele vai ter um presente para você. E aí, voltei para o corpo e tudo mais, com aquela experiência, com aquela explicação, quem é aquele senhorzinho? Que era um senhor, que era um ancião, que estava lá naquela cachoeira. Na noite seguinte, quando ele estava fora do corpo novamente, eu me encontrei com esse ancião, e esse ancião, ele deu um toque, assim, meio que na minha testa, e eu tive uma experiência retroalimentativa fora do corpo. Aí eu me lembrei, recordei ali, como tendo uma experiência com índios nativos da América do Norte. E nessa experiência, esse ancião das estrelas, e o próprio vaga dourada também, estava vivendo juntos na mesma existência, na mesma vida ali naquela tribo, naquela etnia. Pois bem. E aí, depois dessa experiência, eu fiquei encantado, encantado. E ele falou assim, tem gente que fala assim, ô Samuel, o que é isso? Já começa aqui a sua participação, aqui no projeto, com o Marcelo, falando de espíritos. Você acredita em espíritos? Como é isso? Você acredita em espíritos? Olha, tem espíritos que dizem a verdade. Eu já ouvi muitos espíritos. Mas tem uns que dizem a verdade. Como esse daí, esse ancião. Esse ancião falou assim, amanhã, eu ainda nem trabalhava com espiritual, eu trabalhava na área de administração, amanhã tinha meus trabalhos espirituais, só que era noturno, mas durante o dia era trabalho formal de administração. Amanhã uma pessoa vai te ligar no escritório e vai te convidar para um ritual, uma cerimônia, algo charmante, que eu acho que você vai gostar, porque tem a ver com esse seu pensamento, essa sua conexão aqui fora do corpo. Dito e certo. Agora, o espírito fala, se você não acredita em espíritos, pois esse aqui foi totalmente verdadeiro. Eu acredito nesse. Uma pessoa do nada me ligou, lá no escritório, me convidando para uma experiência, para uma cerimônia xamânica de purificação, e numa oca. Aí eu fui visitar o oca, fiquei encantado com aquilo. E aí, de 1996 até 2001, eu tive esses poucos contatos espirituais, físicos aqui encarnados, em algumas obras, visitas, por visitar indígenas e tudo mais. E em 2001, foi quando eu comecei a facilitar pela primeira vez uma roda de cura. Demorou, então, cinco anos, cinco anos, para eu começar a facilitar uma roda de cura, por conta das inspirações que eles vinham passando. Continuava, simultaneamente, as experiências fora do corpo, e eu procurei também estudar diversos pesquisadores que falavam desse assunto xamânico, que realmente, para mim, é bastante encantador. Traz um encanto muito forte para mim, para a minha vida. E também traz uma coisa que, naquele momento da minha vida, era muito importante, que é trazer a conexão com o pé no chão. Por quê? Porque eu trabalhava, eu tinha médio de desobsessão, mesa branca, na outra, eu também trabalhava com umbanda, como médio de desenvolvimento, coordenava um grupo de doação energética, eu tinha quatro grupos, já em 96, quatro grupos que eu, semanalmente, tinha lá sessões espirituais. Então, era muito mais espiritual, muito mais espiritual. Qualquer assunto comigo era só espiritual. E o xamanismo trouxe, esse pensamento do xamânico, trouxe um pouco mais de pé no chão para mim. Sabe aquela coisa de você estar aqui presente, mais conectado? Então, para mim, foi muito encantador. E aí, eu fui buscar também informações de pessoas que eram os pioneiros, aqueles que trouxeram para o Brasil e trazem até hoje, porque alguns deles ainda estão por aí com a gente, estão aí vivos, enganados, vou buscar um pouco desses conhecimentos. Mas, por conta de uma questão pontual e financeira, eu não tive possibilidade de fazer cursos, porque eu morava na periferia de São Paulo e tinha minhas dificuldades. O que eu recebia era totalmente para bancar as minhas despesas e comprar de vez em quando algum livro. Eu ia lá para a Cebo, ou a Biblioteca, para me aprofundar nesses conhecimentos. Então, eu não tive muita oportunidade de fazer cursos, como hoje a gente tem uma enxurrada de cursos. E hoje, com os meios de comunicação, temos diversos comunicadores aí, muito bons, excelentes, que estão transmitindo via YouTube, via redes sociais, esses conhecimentos aí gratuitamente. Então, o que me encanta, o que me encantou nas práticas xamânicas é exatamente essa ajuda que eu recebi. Então, eu estou honrando, se você observar bem os meus projetos todos, eu estou honrando aquilo que me ajudou como ser humano. Aquilo que me ajudou como ser humano, que foi aqueles pensamentos xamânicos, aquelas inspirações xamânicas, aqueles amigos espirituais xamânicos, é o que eu estou honrando, compartilhando isso. Aí você vê diversos projetos meus que eu estou fazendo a mesma história. Honrando quem é que me ajudou xamânicamente. Como que eu honro as pessoas que me ajudaram na mediunidade? Eu tenho lá aquele simpósio permanente de mediunidade. Honrando aquela fase da minha vida, que foi muito importante, de mediunidade. Como que eu honro as minhas experiências fora do corpo, todo mundo que me ajuda também com o simpósio permanente de experiências fora do corpo. Eu estou no sentido de honrar tudo aquilo que foi significativo, tudo aquilo que foi importante para mim. E isso daí é algo que nós, como seres humanos, poderíamos pegar até como um sentido de propósito. Porque tem pessoas que falam assim, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Então pega aquilo que você gosta e que te ajudou e tenta compartilhar com outros que talvez estejam naquele mesmo momento que você estava lá atrás precisando, por exemplo, de um aterramento, como é as práticas xamânicas, ou precisando de uma outra percepção mais abrangente, como as práticas de meditação ou as experiências fora do corpo. Então todos os projetos que eu tenho desenvolvido de lá até os dias de hoje são para honrar tudo aquilo que me ajudou. E com isso eu fui fazendo, ou formando, ou construindo, ou cocriando, uma espécie de teia. Uma espécie de teia de conexões espirituais onde tudo faz sentido. Então para mim faz sentido o hermetismo, faz sentido o taoísmo, faz sentido os pensamentos e práticas diversas xamânicas no mundo, faz sentido as experiências fora do corpo, faz sentido a mediunidade. Então o que faz sentido para mim é o que eu chamo de espiritualidade. Então se eu for dizer o que eu exerço hoje, porque eu não sou, eu não me denomino xamã, eu me denomino uma pessoa espiritualista, uma espiritualista universalista, onde tem uma visão, uma percepção, uma honra e um respeito a diversas tradições e observa o que é útil, o que é interessante, o que é importante em cada um desses caminhos. Porque de verdade as práticas xamânicas elas são caminhos, caminhos que vão inspirando a mim, que vão inspirando a tantas outras pessoas e traz um sentido e uma conexão. É uma jornada. eu costumo dizer que esses pensamentos, filosofias, religiões ou mesmo formas de se praticar a espiritualidade universalista são sinalizações do nosso caminho. São sinalizações que vão direcionando para onde é que nós podemos seguir agora. Opa, gostei disso. Então eu vou por aqui. E outra coisa, a gente estava começando antes de começar aqui nosso podcast, nossa live sobre a diversidade que existe xamânica. Por que não existe um xamanismo? Existem diversos xamanismos. Existe xamanismo siberiano, xamanismo mongol, xamanismo oriental hindu, xamanismo taoísta, xamanismo mexicano, xamanismo andino, xamanismo tupi-guarani. Diversas formas de se praticar os pensamentos e a filosofia xamânica no cotidiano e na vida. Eu acho isso bem bacana, porque você vai ver que tem essa integração. A integração do pensamento, da filosofia e da maneira como se enxerga a vida espiritual e física. A realidade comum e a realidade em comum juntas. Porque, de verdade, para a maioria das tradições, a nossa realidade física, que a gente fala que é físico, também é uma realidade espiritual. São formas de densidade que se manifestam como espiritual. Então, se for denominar São Elson de Paula, eu me denomino lá no currículo como educador. Educador porque tenho essa vertente de trazer ensinos. Mas, de verdade, quando eu falo de xamanismo, eu não me denomino xamã. Mas, se você observar bem, a maioria dos programas de TV onde eu vou fala que eu sou xamã. A maioria dos programas de rádio onde eu vou, eles me denominam como sendo xamã. Os meus amigos todos falam que eu sou xamã. acaba que, por expressão de xamã, como sendo um papel denominado pela comunidade. É isso que vai determinar em várias tradições o que é ou não é um respectivo xamã. Mas, deixa eu voltar um pouquinho nessa palavra xamã. Porque aí, a gente consegue entender onde é que nasce e onde é que essa minha jornada se conecta com diversas jornadas que vai direcionar lá para o xamã se conecte. Se a gente for ver pela história, a minha história, então, eu vou buscar um conhecimento xamânico por conta de uma, entre aspas, visão, percepção de algo que me encantou. E esse algo que me encantou me fez buscar um pensamento, uma prática, uma inspiração. Esse algo foi aquela experiência fora do corpo. Mas, no mundo inteiro, a gente vai observar que começa lá em 1698, a primeira grafia da palavra xamã na língua inglesa. Olha lá, 1698, a primeira vez que vai aparecer lá os Snuggles e os antropólogos vão adotar esse termo xamã, do tung siberiano, como sendo aquele que não perdeu a conexão. Aquele que é o caminhante entre os mundos ou aquela forma poética, é aquele que enxerga no escuro. Olha que coisa bonita e poética. O xamão, o que ele é? É aquele que enxerga no escuro. Então, em 1698, vai ter esse primeiro uso na história da palavra samã, do tung siberiano. Algumas décadas depois, em 1780, começa também a utilizar o termo xamanismo na língua inglesa. Primeiro xamã, que vem do tung siberiano, aí os antropólogos vão adotar aqueles que eram os buriates, aqueles que eram aquela gama de praticantes, que eram aqueles que faziam suas práticas espirituais xamânicas, de conexão com a natureza, de conexão com o sagrado, com os elementos, com as forças espirituais, com tudo o que existe, como sendo o xamã. E aí, eles vão colocar em 1780 como sendo um pacote. Agora, em 1780, temos um pacote. Então, o xamã, então, é isso. É aquele que está entrando em estado alterado de consciência, conversando com outra realidade, interagindo com outra realidade, ao mesmo tempo também fala com os elementos da natureza. É aquele que está no meio dos mundos, entre o mundo espiritual e o mundo físico. e aí começam a diversas pesquisas surgirem, a partir daí, no meio antropológico, denominando diversos outros povos como sendo xamãs. Só que, se você chegar numa tribo Cariri-Chocó, no Tupi-Guarani, você é um xamã? O que eles vão falar? Os grandes, ou aqueles que vão exercer aquela cura? Não. Aqui não tem xamã. Aqui nós temos pajé. Aqui nós temos curadores. Aqui nós temos mesas cerimoniais. Tem algumas etnias que você vai entrar e você vai escutar a palavra xamã que eles não vão gostar. Por quê? Porque essa é uma palavra de uma determinada etnia. Vai pegar outra etnia e outra vai se chamar nós. Nós somos Metzimem. Então, cada um vai ter um título específico de acordo com a sua tradição e com a sua cultura. Por isso que a gente falou que tem xamanismo andino, xamanismo celta, xamanismo nórdico, xamanismo taoísta. Porque vai de acordo com a filosofia e o pensamento daquele grupo. Ah, mas você falou então, então, o xamanismo recente, 1698, faz pouco tempo que surgiu. Mas se você observar bem o pensamento e a filosofia xamânica, ela nasce, essa espiritualidade xamânica nasce lá na época do paleolítico. Lá na época em que o ser humano começa a interagir com os elementos da natureza, as forças espirituais e observá-la como sendo forças divinas ou espíritos. O que mais tem no xamanismo é espíritos. Se a gente for trazer para a linguagem mais presente é energia. Então, quando ele começa a ver o fogo como espírito do fogo, espírito da água, espírito... Cai um trovão... É um espírito do raio. Então, tudo isso vai se tornar o pensamento xamânico nos primórdios da humanidade. Por isso que alguns facilitadores vão falar, vão afirmar que o xamanismo é o primórdio das religiões e das conexões espirituais. Por ter nascido, por estar presente lá e contendo registros. Você vai lá na caverna da França de Très Forest, você vai ter registros de 40 mil anos atrás desses xamãs. xamãs, usando aquele termo de 1698. Desses seres humanos que não perderam a conexão. Desses seres humanos, olha, que conversam com plantas e falam com os animais. E quando o carro não está funcionando, falam com o carro e o carro funciona com o computador ou a impressora. Olha aí. É a mesma mentalidade de interagir com a natureza, interagir com as formas do cotidiano. E esses seres humanos começam a se utilizar então dessas forças que existiam ao seu redor, lá nessa era no Paleolítico e vai se propagar durante todo o tempo até chegar aos dias de hoje. Por que é que durou até os dias de hoje esses pensamentos lá de 40 mil anos atrás? Porque é funcional, porque funciona, porque é útil. Aquela coisa que é utilizada, por exemplo, na programação neolinguística, a ponte para o futuro. era o que os representantes xamânicos do passado faziam na época lá que tinham que enfrentar os grandes mamutes. Imagina, seres humanos mirradinhos enfrentando grandes mamutes. O que ele tinha? Ele tinha uma única coisa a seu favor, além de serem mirradinhos. E os grandes mamutes que uma patada já detonava e o ser humano já acabava com o seu corpo. Porque ele tinha um negócio chamado magia. E o que é magia nesse pensamento da espiritualidade xamânica? Magia, no pensamento da espiritualidade xamânica, é consciência. É a tomada de consciência da sua relação com as forças da natureza. Com as forças da sua natureza. Com as forças do seu universo em relação ao universo. E aí você vai observar que eles vão utilizar a magia. Aí o que eles faziam? Eles pegavam e desenhavam no chão lá um mamute e dançavam a noite inteira em volta lá daquele desenho do mamute ou de volta de uma fogueira também junto, quando já tinha já dominado aí o fogo. Dançavam ali, cantavam e no momento do ápice daquele ritual, daquela cerimônia, eles lançavam o mamute desenhado no chão. Depois que eles faziam isso, eles comemoravam, eles ficavam felizes, eles festejavam toda a comunidade. Como se já estivesse acontecido, como é que eles ficavam? Empoderados, cheios de quê? Cheios de magia, cheios de consciência, cheios de energia. Agora eu posso. Aí sim eles saiam para a caça. É o mesmo que a programação da linguística, é o mesmo que alguns processos mágicos, onde você vai lá desenhar os signos, os símbolos, os símbolos, aquelas coisas todas para uma funcionalidade, uma conquista, algo que é um caminho para a tomada de consciência, para a manifestação e materialização daquela tomada de consciência. Por isso que se tornou algo que cresceu bastante, a obra que cresceu bastante, o xamanismo, nas últimas décadas, principalmente com algumas mudanças do pensamento da humanidade, porque a gente passou uma época da humanidade onde a gente ficou muito restrito, a época sombria, tinha xamã, nessa época tinha, afinal, ele que chega no escuro. Nós tivemos na nossa época da história uma época de muita escuridão, mas tinha sempre alguém que se mantinha ali naquela tradição. Por isso que alguns sacerdadores xamã vão honrar bastante também o pensamento indígena, o pensamento nativo, porque eles são os guardiões. Se não fossem esses indígenas e nativos os guardiões desses conhecimentos antigos, ancestrais, provavelmente não chegaria até os dias de hoje. Por que eu estou falando isso? porque tem um outro livro que eu vou indicar aqui, não sei se estou alongando demais, é que a coisa você me interrompe aqui, tá bom, Marcelo? Tem um livro que é um clássico, ele já vem agora aqui para o início do século do século 19. Na verdade, finalzinho do século 19, que é o Mircea Lied. O Mircea Lied ele vai lançar um livro chamado Xamanismo As Técnicas Arcaicas do Êxtase, se tornou um clássico. O livro Tarugasso, enorme, essa é a quantidade de páginas que tem esse livro, mas ele vai ser um grande, esse pesquisador vai trazer uma grande abertura para o pensamento xamânico ali. 1923 foi quando ele publicou esse livro, se não me engano, se não me falhar a memória, foi no 1923 que ele publica esse livro que hoje está esgotado, talvez a pessoa consiga encontrar em alguma estante ritual, alguma coisa assim. Mas é um clássico, ela parece que gosta de pesquisa, porque é muito técnico, é técnico, acadêmico, está entrando na academia, que é a época da academia. Só que esse mesmo livro, esse mesmo autor, depois vai inspirar muitos outros, você vai ver Jung, o conhecimento do Jung, as práticas do Jung é muito inspirada nos pensamentos nativos, nas tradições, nas mitologias nativas, você vai ver muito dessa questão, depois ele também vai mergulhar, além de mergulhar nos nativos norte-americanos, Jung vai mergulhar também no pensamento oriental, ele vai depois mergulhar nesse pensamento oriental, inspirado também por Misséia ali, dessas pesquisas que começam a se abranger, aí vai ter, quem mais que vai ter esse contato também com a tradição nativa? Olha lá, tem Jung, olha outro cara fera, Joseph Campbell, sete anos de idade, ele vai ter experiência com um indígena, com um nativo, e fica totalmente empolgado quando ele vai lá ver aquelas roupas, aquelas danças, aquelas ensinamentos, ele assistiu uma apresentação do Buffalo Bill, que viajava os Estados Unidos, trazendo lá, levando os indígenas para o homem branco conhecer esse pensamento, ele fica encantado, e ele se encanta por aquele pensamento, vão inspirando outras pessoas, mas quem nessa nossa linha histórica vai ter uma abrangência maior, e vai ser conhecido até os dias de hoje, é o Carlos Castanheira, porque na década de 60, muitas evoluções, Carlos Castanheira com seus livros, começa a popularizar absurdamente, ele vai estar lá contando seus relatos com o Dom Andematos, com, notadamente, lembra que eu falei que tem diversos xamanismos? Ele vai estar transmitindo através de seus livros um tipo de xamanismo, que é o xamanismo ototeca, o xamanismo mexica, e esses livros vão propagar pelo planeta, junto com ele, também, na década de 60, está propagando esses conhecimentos, e é um cara que é fenomenal, eu gosto, desencarou recentemente, tem três anos mais ou menos, que é o Michael Harden, Michael Harden vai lançar o livro, não é tão grande quanto a coleção do Carlos Castanheira, mas são livros muito importantes para propagar esse conhecimento no mundo, que é o Caminho do Xamã, e aí, o que o Michael Harden vai fazer? O Michael Harden vai pegar esses conhecimentos e vivências que ele teve, ele veio aqui, veio aqui na América do Sul, e teve diversas experiências com o Jivaro, lá na floresta amazônica, e vai pegar essas experiências com o Jivaro, vai pegar essas experiências com diversas outras tradições, depois nativas norte-americanas, e vai trazer isso no compreendimento do seu livro, e vai formar, inclusive, um dos primeiros formatos de propagar os conhecimentos no final da década de 70 e início da década de 80 do conhecimento xamânico, vai pegar esses conhecimentos dos povos nativos, dos indígenas, das populações, das comunidades, das nações com as quais ele aprendeu, e vai começar a transmitir isso, ele sai da academia, porque os pesquisadores devem virar acadêmica, e vai montar a sua própria escola, e aí, propaga esses conhecimentos. Ele vai parar lá em Isalem, Isalem, que é da década de 60. Você pode pensar em qualquer coisa ligada à física quântica, à psicologia transpessoal, a diversas loucuras, ou pensamentos mais abrangentes e espirituais, Isalem tem um ponto focal ali, Isalem é um desses espaços, desses lugares, que é da década de 60, começou a propagar diversos conhecimentos místicos e espirituais do mundo. Ele vai lá ser professor também em Isalem e propaga para o mundo. Aí vai chegar aqui no Brasil. Como? Carminha Levi. Carminha Levi está viva, fez aniversário agora essa semana, no dia 25 de... Nós estamos no mês... Dia 25 de julho. Dia 25 de julho ela fez aniversário com Carminha Levi, vai para Isalem e estuda com quem? Com Michael Harn. Ela vai estudar com Michael Harn. Ela é psicóloga, psicodramatista também, entre outras formações que ela possui. Ela vai estudar lá em Isalem e tem todo o perfil, toda a conexão ligada a esse pensamento xamânico e traz para o Brasil. Ela vai atrás para o Brasil e funda aqui no Brasil em 1981 a primeira escola aí já denominada neo-xamanismo. Por que isso? Porque a gente vai observar que temos xamanismo tradicional que é denominada aquelas práticas onde os nativos, os indígenas, dentro das suas etnias, comunidades, nações, praticam o seu xamanismo. Esse é o tradicional. Aí vem logo uma vertente que é o xamanismo neo-xamanismo. O neo-xamanismo ou xamanismo urbano que é muito desse... O xamanismo do coração que é outro nome que também vem crescendo desde a década de 60 que é juntar esses conhecimentos da tradição para o meio urbano, para o nosso cotidiano. É trazer e ver o que é útil. O que é útil nessas práticas, nesse pensamento, nessa filosofia xamânica no meu dia a dia? O que é útil no meu cotidiano desses pensamentos tão antigos? Porque, na verdade, não é uma volta ou retorno ao passado. É o que é que tem um espírito e tem energia que possa, de alguma maneira, nos auxiliar como seres humanos no nosso caminho evolutivo. E aí tem outras pessoas que vão chamar mais para frente de xamanismo transcultural, como sendo aquele que, olha, eu não tenho um caminho tradicional. Eu nem gosto muito, tem alguns facilitadores que vão falar isso, nem gosto muito do termo neoxamanismo. Eu vou falar que é xamanismo transcultural, porque xamanismo transcultural eu posso falar de qualquer um. Na minha prática, eu posso honrar os Cariri e Chocó, eu posso honrar o Supi Gorani, eu posso honrar os Maputes do Chile, eu posso honrar os Diné, os Navarros, eu posso honrar os Silks, os Irocois, eu posso honrar todas essas nações nas minhas práticas. Aí você vê que é o xamanismo transcultural, que é uma abrangência ou um abraço a essas filosofias, pensamentos xamânicos nas suas cerimônias e nas suas práticas. Isso é uma coisa muito interessante, porque começa a crescer e aí você vai ver a diversidade de práticas, a diversidade de práticas, de práticas em cada uma dessas linhas de pensamento. Aí nós temos uma outra pessoa que eu vou citar também aqui, que foi importante. Lá no Rio, esse aqui, o Eixo São Paulo, Carinha Levi, 81. E aí em 85, se eu não me engano, Carlos Sauer, Tony Paixão, quem mais que estava ali? o Rogério Favilla, o Stan Chania, que hoje está em São Paulo, estava no Rio, eles vão trazer aqui para o Rio de Janeiro uma das primeiras vezes como se tem conhecimento de uma cerimônia importante, inclusive eu sou líder dessa cerimônia também, dessa cerimônia, que chama-se a cerimônia de purificação, que é a terra do suor, e ela vai trazer essa experiência, eu não lembro, para dar para ser 85, 83, alguma coisa assim, mas lá no Rio também começa essa propagação mais voltada com respeito à tradição dos silks, então você vai ver muito presente lá a tradição dos silks, dos navarros também começa a chegar, por quê? Porque ele vai trazer depois pessoas representando essas tradições para o Brasil, uma linha, um pensamento, uma forma, uma forma de se praticar xamanismo, então diversas são as formas de se praticar o xamanismo, enquanto isso, na década de 90, década de 80, para mim, Carminha Levi, eu não tive possibilidade de fazer cursos com ela, eu até fui, eu ainda morava na periferia, eu ainda fui lá na Pagéia, que existe até hoje, fazer uma palestra gratuita, eu não tive condições financeiras de fazer cursos com ela, senão eu teria feito com a Carminha Levi, era uma pessoa fenomenal, e aí na década de 90, tem um outro propagador xamânico que começou a propagar pelo Brasil inteiro seus conhecimentos, que é o Leó Ortese, na década de 90, o Leó Ortese ficou muito conhecido por conta da lista, depois da lista de e-mails, então a lista de e-mails foi uma das coisas que propagou esses conhecimentos no Brasil de conteúdo, porque muita gente entrou nessa lista de propagação dos seus conhecimentos ali. Nessa mesma época tinha também lá o Wagner Frota, lá de Brasília, também ele como antropólogos, também tratando muitas coisas, tem muita gente que nessa década, isso que eu chamo que são os pioneiros, esses são os pioneiros que são a primeira leva que ali na década de 90 vai propagar esses conhecimentos xamânicos aqui no Brasil, e cada um deles vai ter uma maneira de praticar os seus ritos, as suas cerimônias, e vai honrar uma determinada tradição, ou um determinado pensamento, uma determinada forma de se exercer a interação com as energias, com os espíritos, como diz na filosofia xamânica, com essas forças espirituais que estão ao nosso redor. Cada um vai ter uma peculiaridade. E aí você vai ver uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que cresce o pensamento xamânico na década de 90, como filosofias e pensamento transcultural, vai crescer também uma outra vertente que é uma vertente mais religiosa. Como assim religiosa? Ué, não tem muitas pessoas praticando xamânicos que vão falar que xamonismo não é religião? Pois é. Mas existe também a prática religiosa xamânica. Por isso que existe os céus. Por isso que existem as igrejas. Então as igrejas, por exemplo, do Santo Daime, as igrejas que tratam das plantas de poder são igrejas. Têm os seus ritos, têm os seus inários, têm a sua forma de pensar e têm os seus dogmas. Mas é só no Brasil que acontece isso, só na América do Sul? Também não. Tive a oportunidade de ir também para outros países e lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem a igreja nativa. Enquanto que aqui nós temos, por exemplo, o Santo Daime, a União do Vegetal. Lá você tem com a Ayahuasca, que é a planta de poder primordial que é partilhada nessas cerimônias, dessas duas denominações que eu acabei de citar. Lá nos Estados Unidos, você vai lá na igreja da... Lá tem uma igreja, igreja nativa americana, que vai ser o peiote, que é outra planta de poder que vai estar presente nessa forma de ser um intermediário entre os mundos. Porque qual é a função ali? Lembra do livro do Marcel Elide, que ele falava aqui, que são as técnicas as arcaicas do êxtase? São as formas de entrar no êxtase. São as formas de você entrar num estado alterado de consciência. Então, vai ter também essa outra vertente, que é a vertente mais religiosa. E aí você, por exemplo, no Santo Daime, você vai fardado. É como, por exemplo, nos ritos da Umbanda. Você vai ter o seu... a sua vestimenta, as suas guias, né? Você vai pegar lá no Nordeste, no Norte, você vai ter o Katimbó, que tem essa conexão xamânica também, porque tem espíritos da natureza. Na própria Umbanda, tem um espírito xamânico por detrás, que é essa mesma forma de conexão com o pensamento, desde o Paleolítico, de conexão com as forças naturais. As forças naturais, a magia natural, a consciência, tanto no Candomblé, quanto na Umbanda. E até mesmo as religiões instituídas hoje, se você for ver nos princípios essenciais, mágicos e energéticos, tem um pouco dessa história humana, porque é a história humana que está presente. Eu procuro não utilizar, se eu observar bem nos currículos, nas coisas que eu faço, utilizo pouquíssimo a palavra xamanismo por causa do sadoísmo, só por sadoísmo. Por quê? Porque eu reconheço que é uma força, uma prática, uma linguagem humana, que eu e você, todos nós, podemos de alguma maneira ativar ou já estar ativo com isso, com essa força, com essa energia. Essa força está lá presente quando alguém reza, quando alguém faz uma oração, quando alguém canta, quando alguém... São formas de se praticar essa espiritualidade xamânica. Honrei aqui, nessa minha pequena fala inicial, um pouco dessa história, porque na verdade é muito abrangente. Eu passo um final de semana inteira quando eu vou fazer as atividades, só honrando cada um desses autores e mais outros tantos autores e realmente mostrando com slides, comprovações, todos os registros históricos até chegar aos dias de hoje. Por que eu estou falando deles? Porque foi graças a esses seres também, essas pessoas, que eu cheguei a ter conhecimento. Se não fosse a Carminha Levy, porque a Carminha Levy foi a abertura do livro do Michael Heiner aqui no Brasil, ela que foi a revisão técnica pela editora Pensamento para chegar por aqui, não chegaria a ser conhecimento para mim. Eu gosto muito dessa linha, da linha que é do Mircea Eliade, vai para o Michael Heiner, vai para a Carminha Levy. A Carminha Levy faz um pouco diferente também com o passar do tempo. Ela vai juntar esses pensamentos e essa conexão xamânica mais neo-xamanismo com o pensamento afro. E aí você vai ver ela falar sobre o xamanismo matricial, onde vai ter bastante do mergulho no ar. Lá presente no trabalho da Carminha. Gosto também desse trabalho da Carminha, como ela atua e essa parte toda. E porque é que eu trabalho e facilito isso. Eu comecei lá a facilitar em 2001, primeira vez os cursos xamânicos, com uma pegada. Eu já nessa época já era terapeuta. então a forma como eu transmito é uma forma terapêutica. O que é que nas práticas xamânicas, em terapias ou em desenvolvimento humano, pode ser interessante para mim. Por isso que eu coloquei lá esse outro nome bioxamânicos ou bichamanismo. Para trazer que é a vida xamânica do nosso dia a dia terapeuticamente. Ah, Samuel, mas que legal, hein? Você teve uma viagem lá, você viu um espírito e aí depois de cinco anos você começou a falar e a transmitir a ele a roda de cura ou com as outras pessoas. E você não tem nenhuma ligação com nenhuma tradição. Olha, eu honro cada uma das tradições. Para não dizer que eu não tenho uma tradição, eu honro um movimento que chama-se Dançando a Luz. e esse movimento que é Dançando a Luz, aí eu comecei mais recente. 2004. Aí são bem 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 recente, né? Porque nós estamos em 2020. São 16 anos que eu honro essa esse esse pensamento vamos dizer mais tradicional. Vamos dizer que esse é um xamanismo tradicional que eu honro. não quer dizer que eu seja um xamã tradicional e não quer dizer também que eu sou um praticante do xamãismo tradicional mas eu honro esse caminho. E como é que nasce esse meu caminho de honrar essa tradição? E que tradição que é essa? Que eu honro. Em 2004 eu comecei as danças que são as cerimônias onde você fica quatro dias sem comer sem beber sem falar dançando ao som do tambor. E essa cerimônia em específico é tanto essa que é a salmon dance quanto a drum dance e a long dance ela vem de uma tradição. Então eu tenho algumas conexões com essas tradições tradicionais que é dos povos poebos pícolis aí eu estou sendo bem específico poebos pícolis e úteis do sul por conta por conta de um élder chamado George Pharrell que é um nativo que está vivo até hoje dessas duas etnias onde ele vai ter o seu pai nascido nessa etnia dos úteis do sul aonde? No Colorado Estados Unidos então é uma tradição nativa norte-americana úteis do sul e os poebos pícolis do Novo México então são duas etnias que se juntam com esse élder e vai trazer as suas danças visionárias seus pensamentos e cerimônias então desde 2004 também sou um caminhante e como o próprio Joseph falou quando a gente esteve lá presente lá nos Estados Unidos na casa dele ele me vestiu lá foi muito emocionante eu fui às lágrimas porque eu eu só podia imaginar aquilo em cenas de filme e fiquei muito emocionado quando ele falou agora você faz parte do staff agora você faz parte da nossa equipe agora você faz parte então eu me senti eu posso sentir também foi uma condecoração tipo assim alguma coisa física e por que eu acho isso importante? para vocês podem não achar nada importante mas para mim foi porque tem a ver com um negócio importante no caminho xamana que se chama rito de passagem onde você está de um jeito e aí você tem uma transformação consciencial e modifica o seu agir a sua forma olha agora também sou parte disso honro tanto isso que eu sou parte disso então é por isso que por exemplo nos meus livros eu honro também a egrégua dos proibos pícores e dos úteis do sul pela sabedoria que eles transmitem as cerimônias que eles trazem tudo isso que realmente me inspira como cerimônia então você vai observar que eu faço como dia 7 a cerimônia do fogo como condutor a minha forma de conduzir hoje depois desse 2004 a minha forma de conduzir a cerimônia de purificação que é a tenda do suor que é essa cerimônia que muitos vão conhecer como sendo a linguagem aqui da América do Sul como sendo temascal você entra lá dentro daquela tenda do suor e você só pode purificar ela vem dessa tradição dos poibos pícores e dos úteis do sul eu tive o privilégio também e a honra de interagir com eles lá diversas vezes antes desses dos últimos dois anos todos os anos eu ia há dois anos atrás eu não vou para os Estados Unidos mas até então todos os anos eu estava indo para os Estados Unidos honrando essa tradição estando lá com os anciões e tudo mais interagindo com eles participando das cerimônias que é bem importante e interessante e esse meu caminho de 2004 ele vem ser um link na minha história de vida por conta da Felice McDonald que é uma argentina com educação londrina que se considera brasileira que mora no Brasil hoje que mora no Brasil já há algumas décadas ela mora no Brasil mas que aqui no Brasil é a que traz para o Brasil as primeiras danças a long dance salmon dance e drone dance aqui então graças a ela é que eu vou ter essa oportunidade de interagir com essas duas tradições olha só que coisa interessante parece as tradições orientais que eu estudava desde 95 para trás paramparam aquela que você transmite de um mestre discípulo é o que é feito em algumas das tradições até hoje no mundo essa coisa de um passando para o outro quem é que você está honrando quem é que veio antes de você está ali muito 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 presente nessa nessa forma de se praticar o xamanismo não é só um rito uma cerimônia de um dia de uma noite ou de um final de semana você está honrando toda uma tradição você está honrando todos os ancestrais você está honrando a espiritualidade que tem a sua egrégora que tem a sua força que tem o seu espírito a dança tem um espírito o tambor tem um espírito esse dispositivo que você está assistindo essa nossa partilha tem um espírito você é um espírito e como você é um espírito você interage com esses espíritos por isso que eu vejo espiritualidade em tudo e essa é uma percepção de você entrar num estado alterado de consciência é uma outra visão quando você amplia a sua visão de mundo você está entrando num estado alterado de consciência porque você está saindo de onde? você está saindo da normose você está saindo do normal você está saindo daquilo que é apenas de um determinado jeito eu gosto de falar e isso eu falo há muitas décadas muitas décadas uma fala do Pajé Caigang aqui do sul nativos do sul que ele diz assim eles falando de nós que nascemos nas grandes metrópoles ou vivemos nas grandes metrópoles ele fala assim Pajé Caigang eles moram em casas que parecem caixas trabalham em casas que parecem caixas que vão de uma caixa a outra em caixas que andam eles são o povo caixa porque eles enxergam tudo separado olha a sabedoria desse Pajé Caigang ainda tem pessoas que vão dizer uma fachorra de dizer que é um pensamento uma sabedoria primitiva não é real o que o Pajé falou é pensamento caixa está todo mundo pensando como caixa vai para a escola como é que é a educação que nós temos na nossa comunidade nas nossas grandes metrópoles cada um no seu quadrado coloca isso na sua caixola é fácil você ver até nas construções as construções da nossa sociedade são como? quadradas caixas dentro de caixas com caixas que abram que fecham cheio de cacarecos por isso que o Pajé Caigang vai falar assim são o povo caixa porque enxergam tudo separado quando vai desencarnar o que acontece com esses seres humanos vai para onde? para o caixão ó mantém na caixa ah não eu gosto do pensamento oriental eu estudei muito hinduísmo orientalismo e eu vou querer fazer o que? eu vou fazer uma cremação não vai ter jeito você vai ter que escolher no caixão ou seu familiar vai escolher no caixão e depois vai incinerar vai escolher até uma música para descer lá o caixão mas no final a gente entrega uma urna que não deixa de ser o que? uma caixa enquanto que o pensamento nativo o pensamento indígena se eu percebo como é que são as construções e o jeito é circular é mais circular porque ele tem uma proposta de que forma? uma proposta de que quando estamos em círculo estamos equidistantes do centro e flui a criatividade caixas são a norma e o círculo é o natural e aí nós vamos ver a nossa sociedade quem é que revoluciona quem é que faz coisas diferentes na nossa vida mesmo cotidiana são aqueles que pensam fora da caixa são aqueles que são ó muito louco são aqueles que são o que? naturais guarda isso porque às vezes você vai lá tá num projeto Merri e fala assim nossa onde é que você tava? tava assistindo tava ouvindo lá você fala pra alguém que não tá em nenhuma sitoria e fala assim quem? Marcelo Deldebre e outros convidados isso é um bom sinal porque olha só não está dentro da caixa tá pensando fora da caixa tá num estado alterado de consciência não tá no normose não tá no normal tá agindo pensando em perspectiva diferenciada então isso aqui é um bom sinal até na linguagem corporal mesmo que inconsciente bom a pessoa às vezes não faz assim mas esse parafuso solto é o sinal que você tá no caminho certo qual é o caminho? o caminho da sua criatividade o caminho do seu coração o caminho onde você interage com a sua espiritualidade com força e essência que pulsa com o pulso do seu coração pulsa o tambor da vida na sua vida em sintonia com você com a mãe terra e com tudo que existe e é legal a gente ter isso porque são esses que pensam fora da caixa que revoluciona e inspiram outros a resgatarem honrarem e se conectarem consigo mesmo para cumprir aquilo que veio cumprir aqui nesse planeta porque de verdade eu tenho um pensamento assim ó eu e você todos nós não somos a tua não a gente pode ter diversas ideias diversas coisas que a gente gosta que ama e também não é à toa porque é que você gosta do germetismo porque é que você gosta de telema porque é que você gosta de pensamentos xamânicos porque é que você gosta de taoísmo tarô e oráculos e símbolos tudo porque você tem conexão com isso porque você sente que aquilo tem sintonia espiritual você consciência é a sua magia é consciência e inconsciência é magia tem sintonia tem sintonia faz sentido se faz sentido siga seu bris como o Joseph Campbell fala siga seu bris e aí está tudo certo porque você está no seu caminho você não se sente perdido e se às vezes você fica meio perdido ou meio na sombra você tem ali um cabedal de recursos internos para você ativar coisas que você pode se inspirar em outras pessoas então se eu for denominar se eu for falar quantos xamanismos existem hoje no planeta existe a quantidade de pessoas encarnadas e desencarnadas que estão interagindo na evolução do planeta essa quantidade de xamanismos que existe é muito você pode abraçar e se conectar com aquilo que faz mais sentido para você e para toda filosofia todo pensamento legal é o que é que faz sentido para você porque se fizer sentido para você é o caminho certo e algumas vezes em alguns momentos aquilo vai fazer sentido até determinado ponto e aí vai vir uma outra coisa que vai fazer sentido para você e esse é o nosso caminho evolutivo como seres humanos e como consciências caminhar naquilo que dá gera produz prazer e conexões espirituais onde você tem um negócio que é o entusiasmo esse entusiasmo faz você ficar vivo cheio de energia eu fui muito entusiasmado com diversas filosofias da qual eu fui grande dedicador assim muito dedicado a minha dignidade por que eu fui dedicado a minha dignidade porque eu começava com o espírito mesmo ter nascido em família que não acreditava em nada disso meus parentes não não são não acredito nessas coisas que eu acredito meus parentes a maioria deles eles não tem um pensamento condizente com o que eu gosto também mas mesmo meus parentes não tendo esse mesmo pensamento eu os amo porque eles são meus parentes e eu os amo também porque se eu deixar de honrar os meus parentes eu estou desonrando a minha própria filosofia daquilo que eu acho certo pra mim ué se eu estou honrando todo mundo que veio antes de mim no pensamento porque eu não vou honrar também os meus pais e os meus parentes por eles serem os meus pais e os meus parentes por que eu estou falando isso isso é um alerta viu por que que é um alerta porque minha mãe é evangélica e eu sete, seis cinco, seis, sete anos de idade três horas da manhã acordava sem ninguém perceber e acendia uma vela debaixo da mesa e conversava com os espíritos o que que minha mãe falava que eu tinha espírito aonde no corpo e aí tentava levar pai dele pra tirar o que o demônio pra tirar o demônio do corpo daquele ser humano aí a gente vai ver pela minha história de vida que as tentativas foram muitas de tirar o demônio do meu corpo e eu quero revelar pra vocês que não conseguiram o meu daimon ainda continua aqui o daimon está aqui vivo o daimon é essa conexão com a natureza é esse espírito xamânico é a essência que a gente tem e aí o que que eu fiz eu fiz uma experiência muito difícil com a minha mãe porque eu não respeitava minha mãe com a minha mãe e aí eu não respeitar minha mãe com a minha mãe nem vou fazer o gesto aqui porque é obsceno é deu ruim vou usar essa dos jovens deu ruim não respeitar minha mãe com a minha mãe deu ruim e aí eu tenho um pai que bom nascer na periferia tem pai e tem mãe pelo menos tem pai e tem mãe se separar depois mas tudo bem beleza pai ao contra olha só que família bacana que eu nasci eu escolhi nascer na periferia de São Paulo olha que legal e aí pra mim chegar no xamanismo eu não sei o que para ser xamânico nasci na periferia de São Paulo com a mãe evangélica e pai ao contra o bom é que ambos tinham suas respectivas fés né eu fui entendente depois minha mãe tinha fé nos dogmas e na filosofia daquela religião da qual minha mãe é praticante e meu pai também tinha sua fé como assim que fé que ele tinha ele tinha fé nas santas 51 ou qualquer uma das santas bebidas que ele vivia lá ele tinha uma fé naquilo porque aquilo fazia que meu pai ficasse alegre será que a busca também pelas bebidas e por várias outras matérias não é para o estado operado de consciência para a pessoa entrar numa alegria porque meu pai ficava alegre com essa com a bebida em si para mim como criança e para mim como ser humano para mim foi apenas exemplos de eu não quero esses pais então eu olhava minha mãe não olhava como mãe eu olhava meu pai como não pai meu pai conta como que é isso e aí eu ficava com essa minha briga interna e às vezes verbal eu falava também em relação aos meus pais só deu ruim só deu ruim na minha vida até lá olha só quando eu tive quando eu completei 15 anos de idade 14, 15 anos de idade é que eu fui respeitar meu pai com meu pai minha mãe com minha mãe só depois que eu comecei a dar palestras olha comecei a dar palestras com 14 anos de idade 15 anos com 15 anos de idade eu viajei pelo Brasil era uma época em que tinha muito doença sexualmente transmissível por causa da AIDS HIV e aí eu viajava pelo Brasil dando palestras certo e aí eu fui dar uma palestra em Ibiúna lá perto do Assessinoyer olha só que fato interessante aí eu cheguei lá dando essa palestra lá no Assessinoyer do lado do Assessinoyer nesse lugar o dono lá do lugar saiu ai que Samuel que bacana você é tão encantadora obrigado por toda sua fala sua elogio eu fiquei me assim porque até hoje eu ainda não tenho eu ainda não tenho um protocolo é um protocolo de receber elogios desde essa época de receber elogios aí esse esse dono da pousada chegou com um presente para mim ele chegou com um litro de 51 aí ele me deu esse litro de 51 presente para você pela belíssima fala muito inspiradora que você nos trouxe aqui hoje foi muito encantadora vou dar aqui de presente para você aí eu falei assim eu não vou eu não vou aceitar não essa esse litro de 51 porque eu não bebo lembra da minha infância minha infância eu tinha aí eu falei para ele eu tive um pariocota e aí como eu tive um pariocota eu tive uma meu paladar tem uma resistência ao álcool então eu não bebo então eu não vou aceitar isso o seu presente isso foi isso foi mais recente eu fui 14 anos isso já estava com 18 porque 18 eu já morava sozinho eu fui com 18 porque aí ele eu falei não vou aceitar esse seu litro de 51 aí esse esse dono da pousada que é um senhor de idade olhou no meu celular e falou assim mas você acabou de dizer aqui na sua fala na sua palestra que a gente tem que honrar os presentes da vida sejam eles bons ou aqueles que a gente considera como sendo nem tão bons assim temos que aceitar todos os presentes porque ele tem um aprendizado tem uma lição e você não vai aceitar aqui um presente que eu estou te dando aí eu fiz igual aquele cachorro sabe coloca o rabinho entre as pernas o professor vira aluno e o aluno vira professor baixei a cabeça peguei o litro de 51 e levei para casa morava num apartamento lá no bairro de Piranga levei e coloquei no altar do lado da minha cama que era o altar fazia minhas práticas fora do corpo e aí quando eu saio fora do corpo eu encontro com os parentes do meu pai da família do meu pai e aí eu vou entender o porquê que meu pai se tornou oriocólatra nessa experiência fora do corpo com os parentes dele com os ancestrais deles os parentes e aí eu desperto na manhã do dia seguinte chorando não conseguia parar de chorar copiosamente chorava chorava fui tomar banho e chorando foi uma catarse uma catarse enorme o que que eu fiz peguei aquele litro de 51 e fui meu pai já estava separado da minha mãe e aí eu fui até a casa do meu pai lá na Alicanduva aí eu levei o litro de 51 para o meu pai eu nunca vi meu pai mais feliz na vida foi a primeira vez que meu pai olhou nos meus olhos e me disse que me amava olha o poder e a força do litro de 51 mas foi o litro de 51 de verdade não foi o litro de 51 aquilo ele gosta bastante mas foi eu reconhecer o meu pai como pai e ao reconhecer o meu pai como pai as minhas coisas ligadas a finanças e a materialização e manifestação material na minha vida olha aí isso você vai encontrar nos pensamentos xamânicos que é o pensamento sistêmico e você vai encontrar também nas constelações sistêmicas e familiares ao honrar o meu pai como pai as coisas começaram a funcionar melhor para mim materialmente até então era uma luta e minha mãe como é que foi a história minha mãe foi no lançamento do meu primeiro livro chamado pepitas de amor convidei assim não vai ir foi aí eu gosto de fazer festa eu gosto de cantar tem que ser degravado e tudo mais xamânicos começa a ser desse corriqueiro não são músicas são mantras eu tive já banda no passado no final de 90 e início de 2000 e aí eu chamei minha mãe e meu irmão alguns parentes que quiseram que podia aparecer e meus amigos de banda aí estava fazendo lá a festa de lançamento do meu primeiro livro aí minha mãe me chama de cantinho assim minha mãe costuma falar baixinho também e ela me chama de canto assim e ela fala assim Samuel não acredito em nada disso que você fica falando essas coisas todas aí mas esses meninos só alegam a energia é boa pode me convidar para os próximos livros que eu venho e eu te amo olha só como é que começa a modificar para mim aí eu começo a ver minha mãe como mãe e aí acaba aquele ranço energético ou espiritual energético com meu pai e com a minha mãe cada vez mais a energia ligada a eles começou a se dissolver aqueles nós porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma positividade fazendo esses nós na vida mas na verdade as nossas relações tem que ser laços tem que ser presentes aí antes quando eu ia visitar minha mãe minha mãe ainda mora na periferia minha mãe mora em cidade de Tiradentes aí eu passei duas horas para visitar minha mãe duas horas para voltar aí antes o que eu fazia eu ia lá e voltava tenso cabisbaixo ruim de energia assim toda vez era um descarreio que eu tinha que fazer depois desses dois eventos que aconteceu comigo cada vez mais eu passei a amar meu pai minha mãe de uma maneira diferente e isso é uma prática xamânica é você trazer essa noção de conexão e honra e respeito a ancestralidade para a sua vida do seu cotidiano por vezes você tem que fazer uma prática xamânica mais potente como um rito de passagem com uma atitude às vezes são pequenas atitudes às vezes são grandes atitudes às vezes são em cerimônias às vezes são em atitudes que você tem que ir lá e pode ir lá e fazer uma reconciliação ou algo nesse estilo é um desafio então o pensamento xamânico além de ser uma linguagem da magia a espiritualidade xamânica como sendo uma linguagem da magia é a magia consciência ela é útil e ela é totalmente condizente com a nossa vida com o nosso cotidiano com a gente ser e se tornar uma pessoa melhor a cada dia uma pessoa melhor a cada instante e a gente só vai conseguir ser uma pessoa melhor a cada instante a cada dia quando a gente começa a dar o nosso melhor a cada dia a cada instante aí as diversas outras técnicas formais que são muito buscadas também nos workshops são o que? são ferramentas evolutivas que você pode se utilizar nos momentos de crise nos momentos de altos e baixos nos momentos em que você passar por desafios que olha isso aqui se encaixa muito bem aqui ou às vezes uma história você vê eu contei aqui minha história e às vezes a própria história de uma pessoa já é o que é chamado na espiritualidade chamânica de medicina cada um de nós somos homens e mulheres de medicina a sua história de vida é uma medicina a minha história de vida é uma medicina e as nossas medicinas vão interagir com as medicinas umas dos outros e ao interagir com as medicinas umas dos outros a gente vai inspirando uns aos outros aí vai despertando essas vacinas ou essa medicina curadora curativa aí no planeta então cada um de nós somos homens e mulheres em medicina podemos não ser tradicionalmente chamãs podemos não ser no neo-xamanismo chamãs podemos nem ser considerados pelas comunidades um xamã transcultural e podemos não ter nenhum papel xamânico na vida mas de verdade você tem um arquétipo uma força uma conexão que está dentro de você que a gente pode chamar de xamã interior e ele é presente e é esse xamã interior que faz com que você possa praticar essa espiritualidade xamânica independente de qualquer tradição na sua vida é conhecendo que existem as forças naturais e espirituais em tudo e todos porque tudo começa com energia então vai começar com a energia que envolve a todos para algumas sessões é energia da terra da aranha para outras é energia de wankatanka outros vão chamar a energia de nanderu outros vão chamar a energia de wamati cada um mas vão ter cada tradição tal ou alá ou todo ou gadu o grande arquiteto do universo cada um vai ter a sua forma de interpretar essa grande expressão total que é a vida da qual nós somos parte de todas as tradições xamânicas vão falar isso nós somos parte dessa vida assim como nós somos parte da mãe terra assim como somos parte da evolução desse planeta assim como somos parte da evolução do outro a gente a gente está aqui vivendo a nossa vida porque nós estamos parte da evolução do outro estamos interagindo com as nossas trocas a gente cresce e evolui com as relações como que a gente se relaciona com os outros como que a gente se relaciona com os nossos sonhos como que a gente se relaciona com os nossos pensamentos os sentimentos com as nossas energias como que nós nos relacionamos com o mundo e essas relações vão se transmutando se modificando e se elevando em diversos momentos e vão sendo também sinais de alerta em alguns pontos como seres humanos vamos crescendo um pouquinho mais inspirando um pouquinho mais ativando as nossas medicinas e por falar em medicina eu citei lá no início um pouquinho só citei sobre as plantas de poder e diversas tem medicinas que são para todos mas tem nem todos são para algumas medicinas então você vai se afinizar também com as medicinas que você tem ressonância eu dou aulas e falo sobre as tradições e as medicinas mas eu não partilho nos meus cursos nos meus orquistas shoppings nas minhas aulas nas minhas nos meus compartilhamentos eu não partilho sobre plantas mestras por exemplo por quê? por causa do meu caminho a minha história de vida ela inspira os pequenos e os grandes mestres do meu caminho me inspiram a viver a vida e a entrar num estado de consciência com a maior de todas as magias que é a magia da consciência mas eu não desonvo as outras formas e os caminhos de você entrar em contato com os santos alterados de consciência não desonvo eu até indico tenho diversos amigos que fazem atividades e conduz com maestria as medicinas as plantas de poder as plantas mestras indico que você vá lá e faça com esses que se dediquem e se afinizam eu tenho históricos pessoal em relação às plantas de poder e para mim poder falar sobre elas eu vou visitar diversos povos comunidades etnias para ter as experiências com as plantas de poder lá em loco nas etnias para mim poder ter também a experiência eu gosto muito disso eu gosto de compartilhar com as pessoas ou compartilhar com quem busca a inspiração nesse nosso caminho xamânico nessa espiritualidade xamânica aquilo que eu vivenciei porque é o que eu falei agora há pouco porque isso torna uma medicina é mais a pessoa vai sentir vai reconhecer que a verdade brilha ali nos olhos porque você já vivenciou isso então eu sei que cada uma das plantas de poder tem o seu poder específico algumas é para a expansão da consciência como a ayahuasca por exemplo outras são para um aterramento uma conexão mais presente com o corpo como o bachuma ou o peyote alguma ação para você lidar com questões emocionais como o sananga então você vai ter diversas formas de você interagir com essas maneiras de você entrar num estado natural porque de verdade as experiências as cerimônias as ferramentas são para a gente sair da caixa lembra da caixa e entrar no natural numa outra inspiração numa outra atmosfera e aí você vai poder conseguir através dos elementos que você já tem em você como a meditação por exemplo entrar no estado alterado de consciência você pode entrar no estado alterado de consciência ao som que é o que eu mais gosto eu gosto muito de você entrar no estado alterado de consciência ao som do tambor porque se você observar bem pelas pesquisas inclusive científicas se você tem o toque do tambor de 120 a 190 batidas por minuto eu não vou bater muito alto também porque eu estou com a criança aqui dormindo do lado de 120 a 180 minutos de 120 a 180 batidas por minuto o seu cérebro começa a cair as ondas cerebrais elas vão baixando e você entra no estado alterado de consciência então com o tambor e essa é uma das medicinas que eu honro e respeito a medicina do tambor que é a medicina que mais me tocou nesse caminho xamânico comecei nas danças por conta disso o tambor os cantos as danças e o viver a minha vida cotidiana entrando nesse estado de consciência mas eu também mesmo eu não sendo praticante porque tem praticantes que são todos os finais de semana ou todo mês ou a data cerimoniais respeito e honro consagram as plantas mestras mesmo não consagrando eu ainda me considero um praticante da espiritualidade xamânica por que eu estou falando isso? por que? recordando lá o xamãs conete porque muitas pessoas caíram matando criticando como assim? você fala de xamanismo e não tem uma planta de poder e aí nos meus cursos eu coloco lá um negócio bem grandão assim atenção no decorrer dessa jornada de nove meses não utilizamos plantas de poder plantas eteógenas focamos mais nas práticas ligadas ao nosso cotidiano com as respirações xamânicas por que é a prática terapêutica e aí muitos caíram matando criticando quando a gente lançou terapias viu xamã como assim? está errado isso não é um praticante sério de xamanismo não tem plantas de poder muitos muitos alunos não fizeram curto comigo não fizeram jornada comigo exatamente por causa disso por conta de um entendimento do que é o xamã porque alguns vão falar assim xamã tem que ser só aquele que tem um cocá aquelas vestimentas cerimoniais todas com seu xanupa com seu cachimbo com seus instrumentos todos é um estereotipo e de verdade eu posso estar aqui vestindo as minhas roupas se você for observar bem eu tenho minhas roupas cerimoniais nas cerimônias eu as utilizo mas quando eu partilho cada vez mais eu falo assim não acho que tem que ir com o jeito que eu estou é isso tem a ver também sabe com outra coisa que é uma coisa interessante também no caminho xamânico tem diversas tradições que quando você entra na tradição você você ganha um nome e aí você ganha um nome iniciático você utiliza esse outro nome que é o que? não deixa de ser um rito de passagem você ganha esse nome você torna uma outra pessoa você representa e você age como uma outra pessoa eu tenho três nomes que eu ganhei em cerimônias de rito de passagem eu não utilizo nenhum dos três por quê? porque eu me senti muito pomposo eu tenho uma um certo cuidado desde quando eu comecei a estudar espiritualidade por eu já ter visto muitos muitos facilitadores e muitas pessoas que fazem realizavam muitos bons trabalhos ficarem bestas e eu falei assim eu não quero ficar besta e aí como eu não quero ficar besta eu me policio muito em relação a isso será que eu vou utilizar o nome só para me ficar besta para me elevar meu ego agora eu tenho um nome aí eu acabo por não utilizar os nomes que eu ganhei respeito em cerimônia quando eu utilizo e tudo mais lá naquelas comunidades aqueles povos podem me chamar e tudo bem e eu utilizo o Samuel mas saca só eu fui ver os três nomes que eu recebi de diversas tradições diferentes das três tradições diferentes tem os mesmos significados do meu nome de agora Samuel e o mensageiro de Deus o mensageiro divino aquele que traz a mensagem de Deus é do hebraico o nome que eu ganhei bom, você já sabe que eu ganhei esse não porque minha mãe é evangélica então deveria ser um nome assim mas olha que nome bacana porque é exatamente o que eu faço aí você vai ver só aquele que inspira você vai ver o nome que fala aquele que inspira o mensageiro de Deus que inspira meu propósito de vida é inspirar despertar e habilitar as pessoas a alcançarem seus sonhos mais elevados e incentivar o desenvolvimento espiritual com sabedoria amor e respeito por meio de dinâmicas conhecimentos integrações criativas educação criativa criarmos um do melhor tá no meu propósito de vida tá no meu nome eu não preciso utilizar os outros nomes que tenham significado nesse meu nome é aquele que é o Espírito de Deus que vem inspirar aí na outra tradição eu sou os raios de sol que fecunda a terra com as inspirações olha é parecido o outro é a luz a luz guerreira que ativa a dança na terra parecido então por que que eu vou utilizar um outro nome tô falando usando o Samuel pra me honrar o pai e minha mãe minha mãe deu esse nome aí eu uso o Samuel Souza de Paula por que que eu uso Souza de Paula eu escrevo Souza de Paula e não só dois nomes por que que eu gosto disso por conta disso que eu acabei de falar na minha história antes meu nome eu utilizava de 95 pra trás Samuel S. Silva você vai ver em listas chats aqueles chats que tinham no rosto depois era Samuel S. Silva que era o nome que eu usava ao usar Souza eu tô honrando minha mãe e ao usar de Paula eu tô honrando meu pai é o nome xamânico também seu nome de propósito seu nome de pai de clã 1 e seu nome de mãe de clã 2 ou alguma coisa nesse sentido no seu próprio nome já tem uma magia xamânica no seu próprio nome já tem mistérios que podem ativar aí o seu autoconhecimento eu acho que me alanguei bastante aqui né Marcelo eu tô só escutando aqui apaixonado deixa eu só avisar pessoal eu tinha uma lista de perguntas mas você já foi respondendo uma e aí quando vem na nossa mente pô agora precisava perguntar tal coisa aí você já respondia e aí já emendava né a galera começou eu tenho várias perguntas no chat mas quando você começou a palestra a maioria era assim o que define um xamanismo tradicional você vê um monte de pergunta de caixinha o cara quer saber qual é a diferença do xamanismo do Alasca o xamanismo da Mongólia o xamanismo do não sei o que e a hora que você chega com a palestra você fala no círculo porque você já falou de todos os xamanismos e não interessa mais qual é a qualidade que define o xamanismo do Alasca do xamanismo do índio do xamanismo porque cada um aí a gente vai procurar eu vou entrevistar um outro xamã que seja dessa prática específica porque aí ele vai falar olha eu fumo charuto eu uso o tabaco da marca tal eu uso a erva que cresce no pinheiro tal e etc e a tua palestra foi maravilhosa porque você fala do xamanismo espiritual mesmo de toda essa pegada né então as perguntas aqui elas são muito é uma coisa interessante isso que você acabou de falar do fumo que utilizam naquelas tradições e aí tem uma coisa interessante que é o que é que significa o tabaco para essas tradições porque o tabaco para essas tradições significa a chama do coração olha que bonito a chama do coração é o significado místico do tabaco não só nas tradições nativas norte-americanas ou mesmo canadenses mas aqui também nas nossas terras do Brasil do figurami você vai ver lá os pajés eu retornei depois de 20 anos olha depois de 20 anos eu estive com o pajé Guaíra aqui pertinho né Santos depois de 20 anos nós olha nós estamos em 2020 um ano passado então em 99 e lá se você for entrar na comunidade só com cachimbo e aí o cachimbo baforando para espontar os espíritos das energias e para ter o cachimbo não é qualquer um vai ter o cachimbo eu ganhei um cachimbo mas como é que você ganha um cachimbo depois que você cumpre no mínimo quatro buscas de visão como assim busca de visão é uma cerimônia que você sobe a montanha você fica lá quatro dias sem comer sem falar no alto da montanha só você e a natureza segurando a chanupa e o cachimbo depois que você cumpre esses quatro círculos ou ciclos quatro anos seguintes é que você é o potentor aí da chanupa ou do cachimbo tem toda uma história e um sagrado por detrás disso então só vou falar uma outra coisinha para quem que é importante essas perguntas que a gente está chamando como perguntas de caixa qual é a diferença do xamanismo do Alasca qual é o xamanismo desse outro xamanismo é importante se aquilo você tem afinidade porque se aquilo você tem afinidade ou aquela tradição você tem afinidade você tem conexão vai aparecer aí como diz no pensamento hermético também fala nisso mas quando o discípulo se aponta o mestre aparece então o conhecimento vai aparecer também para você para falar sobre essas diferenciações mesmo quando se fala por exemplo sobre as rodas as cosmologias das rodas as diferenças que existem nas cosmologias das rodas são também por frequência e sintonia e afinidade de cada pessoa eu acho que eu passei do horário é por isso que você está falando também né Marcelo não nem se esquenta aqui a gente pode ir para frente tem uma pergunta só que eu faço para todos os convidados que é dentro do xamanismo qual é a sua visão do pós-morte quando o Samuel Souza de Paula morrer e passar para outro lado para onde que ele vai o que você acha que acontece primeiro eu vou falar sobre a tradição e diversas culturas da qual eu pesquisei porque eu gosto muito também dessa pergunta e já fiz para diversos elders mestres e diversos facilitadores nesse quesito tem tradições que representam e estudam e que tem uma total conexão ligada a continuidade do espírito como sendo um espírito mais personal onde aquela pessoa vai eu Samuel vou desencarno vou para o mundo espiritual depois encarno e tenho outras experiências de vida tem outras tradições também que eu visitei também nórdicas xamanismo celta por exemplo e algumas dessas vertentes vão dizer o seguinte olha você depois que termina essa vida você volta para um espírito só total e também já encontrei nos Iroquois esse mesmo pensamento tem essas duas conexões eu tenho a seguinte conexão primeiro que eu tenho uma certeza por conta das minhas experiências aí a certeza não pode como é uma certeza que as experiências fora do corpo eu tenho a certeza da continuidade da vida quando esse corpo aqui desencarnar ele vai continuar eu Samuel tenho total certeza de que quando esse corpo aqui passar o tempo dele eu vou descascar e vou para o mundo espiritual e eu continuo como consciência e eu posso sim ou não escolher ter outras experiências nesse teatro da vida que é o teatro evolutivo da vida agora eu tenho a mesma eu tenho com essa mesma conexão eu tenho uma outra conexão como inspiração e como um anseio de alma um anseio espiritual que é o seguinte ao mesmo tempo em que eu posso escolher vir ou não representar um papel do processo evolutivo aqui encarnado nesse planeta eu posso também ser alguém que vá e que se junta com essa grande massa consciencial ou se torna um co-criador ou como diz algumas tradições ou como diz algumas das minhas aulas de alguma maneira a gente é treinir de deuses ou a gente já vira deus e começa a co-criar outras coisas porque a gente é criativo a caixa limita a gente mas o círculo amplia a gente pode ser que a gente vai escolher reencarnar para ter mais experiência de como ser co-criadores aqui nesse planeta para depois co-criar outras coisas ou a gente já sai e já vai entrar nessa grande massa co-criador e vai começar a ser co-criador por lá eu com o Samuel eu tenho o pensamento de que eu desencarnando e olha que eu quase desencarnei há dois anos atrás eu desencarnando eu vou continuar fazendo o que eu continuo fazendo fora do corpo e provavelmente reencarnando também se possível ainda nesses países em que ter essa possibilidade de uma espiritualidade universalista porque eu pude demais viver num país ou viver num lugar onde eu tenho liberdade de ter uma infinidade de pensamentos e escolher o que eu quero acreditar porque de verdade é isso a gente escolhe no que eu quero acreditar isso aqui é funcional para a continuidade o sucesso a realização e a manifestação da nossa vida enquanto acredita no que quiser de verdade vamos fazer um spoiler assim da nossa consciência já que a gente falou que consciência é igual magia então fazendo um spoiler dessa magia tem algo lá no mais profundo do nosso ser que diz nós não somos tão pequenos quanto nós imaginamos e nem tão gigantes quanto o nosso ego eleva e se engrandece mas nós somos seres que tem um sentido uma conexão um espírito que é para a grandiosidade universal primeiro aprendendo com as relações para depois se relacionar com todas as outras forças e cocriar outros mundos outros jogos outros teatros da vida outras formas que faz com que essa brincadeira esse lila esse jogo divino esse jogo divino tenha graça e aí a gente vai ficar cheio de graça e vai continuar a nossa existência então eu tenho essa certeza de que nossos espíritos ou o meu espírito continuará e a última pergunta de todas é como é que a gente te acha porque eu já te conheço há muito tempo mas o pessoal que acabou de te conhecer já está assim com a cabeça explodindo e mal sabem eles que você tem uma quantidade absurda de textos e canais e etc então me faz o seguinte me fala como é que o pessoal te acha e esses dados que ele estiver passando agora eu vou colocar aqui embaixo então você que está vendo no YouTube vai ter esses links para tudo que ele falar agora legal como nós estamos falando nessa nossa live nessa nossa gravação sobre espiritualidade xamânica eu vou passar um link específico eu nem vou passar aquele que é o link do Marcelo Del Débio que lá é a Consciência Próspera onde Marcelo Del Débio e tem mais uns 40 50 colunistas de diversas tradições não só xamânica aí é a espiritualidade geral aí você vai ter budismo você vai ter taoísmo você vai ter um banco vai ter diversos mestres no Consciência Próspera então eu vou falar do que é xamânico que é o xamãsconete então xamãsconete.com.br xamãsconete.com.br esse daí é um portal com mais de 150 palestras está disponível para quem quiser assistir está no YouTube linkado aí é só você se você se cadastrar você vai baixar um PDF com o link das mais de 150 palestras com grandes facilitadores lá você vai encontrar a Nata aqueles que estão há mais de 30 40 anos no Brasil compartilhando seus conhecimentos vai ter outra leva que é de 20 10 anos de praticantes por quê? porque eu eu curto essa diversidade de formas de praticar o xamonismo mesmo nos meus cursos eu indico vai fazer cursos com outras pessoas para não ficar só comigo o meu jeito porque você vai encontrar o seu próprio jeito e lá você vai ter várias e algumas são entrevistas raras desses 150 quase 10 já estão na estrada azul do espírito já estão no mundo espiritual já só tem a oportunidade de ouvir um pouquinho dessas vozes importantes e sagradas que partilharam no xamãsconete é gratuito bom é gratuito para você assistir porque ali eu investi muito eu investi milhares de reais para produzir viajando vários países tem pessoas lá de quais países? tem da Bolívia Peru Colômbia Canadá Estados Unidos França Alemanha a África a Nigéria a Nigéria da África eu não vou lembrar todos mas são 18 países que estão lá contemplados nesse congresso está lá gratuitamente para vocês assistirem partilharem depois eu vou fazer uma reedição das palestras para ficar individual no momento ela só está dos dias então se você conseguiu me aguentar durante todo esse tempo e ouvindo falar aqui igual uma traca você pode gostar também de ver lá as palestras porque são blocos de 6, 7 horas então são blocos de 6, 7 horas na programação que vocês vão encontrar no Xamãs Conete que é esse projeto que eu estou honrando tudo o que eu aprendi no xamanismo depois você procura no Xamãs você vai encontrar também outros projetos que é o de viagem astral que é o Espírito do Corpo de Mediunidade e também o Consciência Próspera onde a gente está reunindo diversos onde a gente reúne já há alguns anos diversas entrevistas já temos mais de mais de 800 entrevistas mais de 50 convidados eu sei que vídeo tem mais de mil tem lá nesse Consciência Próspera no YouTube vocês vão observar que tem bastante Consciência Próspera no YouTube é onde também está os vídeos do Xamãs Conete está no Consciência Próspera no YouTube pode divulgar lá também no YouTube que talvez seja mais fácil e deixa eu mostrar o livrinho da gente nosso terceiro livro o nosso terceiro livro que vocês podem encontrar nas divarias está na terceira edição meu editor falou que já está quase indo para a quarta está acabando também essa edição é o Práticas Bioxamânicas nesse livro aqui que foi lançado em 2013 você vai encontrar aqui vários conhecimentos bacanas também e visões diversas que pode talvez despertar aí suas capacidades anteriores e inspirar e aí quem sabe se você gosta também desses conhecimentos você se afinizou com o meu jeito com a minha forma de partilhar aí em 2021 quando a gente voltar a ter os cursos presenciais a gente tem um showdoc que chama-se Terapias Bioxamânicas terapiasbioxamânicas.com.br que é o curso que a gente ministra em nove meses onde a gente passa nove meses um final de semana por mês praticando interagindo cocriando essa espiritualidade xamânica em nós mesmos e na nossa vida é uma jornada que eu sou suspeito de falar porque na próxima jornada de nove meses também está a jornada do herói que é a mesma jornada do xamã quem estuda Campbell pode conhecer aí que você vai ver as histórias da jornada do herói é a mesma da jornada do xamã é o mesmo trajeto tem os seus desafios as suas superações até que ele lá com fogo divino a sua transcendência vai inspirar outras pessoas é como nós aqui às vezes a gente estuda tanto, tanto, tanto e chega um momento que a gente fala não, a gente tem que passar para alguém a gente tem que passar para algumas pessoas para eles se inspirarem aí nascem projetos como esse que é o projeto MENRI do nosso amigo Marcelo Deodeto ô Samuel e você vai ter uma surpresa porque o Grola fez a gente, na verdade está gravando esse programa no sábado primeiro de agosto e ele fez o app do Caduceu que é o seguinte a galera está muito presa no algoritmo do Facebook então você está lá vai anunciar um vídeo novo seu você depende de postar e aí se pegar e aí a partir do leitor de RSS o Grola o Cusa e o Cristiano eles desenvolveram um app que busca isso direto no blog então a gente vai poder pegar tuas notícias eu vou depois falar com você separadamente a gente vai ter uma coluna ali onde você vai postar seus vídeos novos e eles vão receber sem você precisar ficar nessa nóia de puta será que os caras receberam será que os caras não receberam então vamos fazer o seguinte eu vou me despedir te agradeço de coração foi maravilhosa a palestra e para quem está assistindo aí a gente muito obrigado e o Rodrigo está falando para eu avisar de novo para você deixar o like o siga-se e todos os preceitos e eu vou desligar aqui daqui a pouco a gente vai abrir os microfones para bater um papo aí com você deixa eu só fazer uma canção pode ser? é rápida? então vamos usar uma canção dessa tradição que eu falei que é Fogos Pícolis e Últas do Sul eu não vou tocar o tambor porque meu filho está dormindo aqui do lado aí eu vou tocar isso daqui que é um e essa canção é Semente de Paz então para a gente dormir bem também você falou que é de 1º de agosto um grande dia importante de celebrações hoje para as tradições andinas hoje é o dia de Pachamama de celebrações então hoje foi um dia de muitas cerimônias de pagos de você reverenciar na Mãe Terra de oferecer e agradecer a Mãe Terra e a gente oferece e agradece a Mãe Terra com a nossa presença na vida e essa canção chama-se Semente de Paz e a gente com a nossa presença traz semente de paz amor e alegria na nossa vida e no nosso caminho e no nosso caminho e no nosso caminho Amém. 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 Gratidão, Marcelo. Gratidão a todos os presentes. Gratidão ao grande espírito. Gratidão a todos os mistérios. E a grande magia. E gratidão por ser você. Arró. Agradeço. E você que acompanhou a gente até agora. Vai ficar aí nessa clima de paz. Até o próximo Bate-Papo Meio. Agradeço.